da tempestade que devastou o litoral norte de São Paulo, um volume recorde de chuva. Até o momento foram confirmadas 23 mortes, as equipes das defesas civis estão enfrentando muita dificuldade para chegar aos pontos mais críticos, o temporal interditou estradas e deixou várias cidades em situação de emergência. Em São Sebastião, um dos municípios mais atingidos, o prefeito diz que há vítimas sob escombros e o repórter João Mota tem mais detalhes para a gente ao vivo. Oi, João, o que você tem de informação? Oi, Poliana. Segundo o último balanço divulgado oficialmente pela Prefeitura de São Sebastião, esse número já subiu para 23 mortes e deve ter uma constante atualização nas próximas horas, só aqui na cidade. O ponto mais crítico nessa situação toda é na costa sul de São Sebastião, onde casas ficaram soterradas e ruas ficaram alagadas. Durante todo o dia, viaturas e helicópteros de resgate tiveram dificuldade de chegar nos pontos mais críticos, por isso que, segundo o prefeito aqui de São Sebastião, existe a possibilidade de pessoas ainda estarem soterradas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, já acionou a Defesa Civil Nacional e equipes devem chegar aqui na cidade ainda hoje para coordenarem os trabalhos de socorro e resgate aqui em São Sebastião. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, que ainda está aqui em São Sebastião, inclusive, também já pediu apoio das forças armadas. Pessoas que moram aqui em São Sebastião disseram que nunca viram tamanha chuva em tão pouco tempo e, por isso, isso causou bastante estragos aqui. Durante todo o dia, moradores acabaram se ajudando, tirando vítimas, tirando pessoas que estavam desabrigadas ou não conseguiam ficar mais em suas casas, como eu disse, principalmente na costa sul aqui da cidade. Mesmo depois de tantas horas, fica claro que ainda não tem uma noção precisa, uma dimensão precisa do tamanho da tragédia aqui no litoral norte de São Paulo. Vamos ver na reportagem. De cima, dá para ter uma noção dos estragos. Inúmeros deslizamentos de terra. O mar mudou de cor. De Santos até Ubatuba, na divisa com o estado do Rio de Janeiro, a região é recortada por uma cadeia de montanhas que se estende por boa parte do litoral. São Sebastião decretou o estado de calamidade pública depois de uma chuva torrencial que durou horas madrugada adentro. O volume acumulado ultrapassou 600 milímetros, um dos maiores já vistos no Brasil em um curto período. Moradores assustados registraram o temporal de diferentes pontos. Essa casa desmoronou também. Olha ali em cima do morro. Olha só. Olha. Olha cachorros de toque-toque grandes. Ali assim, ó. Buraco. Ai, olha lá. Misericórdia. Nossa, eu vejo. A aldeia indígena Guarani, Rio Silveira, ficou completamente alagada. 150 famílias perderam tudo, incluindo os mantimentos e os barcos. Essa família precisou ser resgatada em um bote. O jornalista Roberto Kovalik está em uma das áreas mais atingidas na costa sul de São Sebastião. Ele registrou o início da enchente no bairro de Juqueí, ainda de madrugada. Eu estou aqui em Juqueí, no litoral de São Paulo, e olha só como é que está a rua. Completamente alagada. Você está vendo esse carro aqui do vizinho? A água já está chegando mais da metade. Daqui a pouco chega no capô. A gente vê aqui muita gente saindo de casa. Desculpa, conhece o seu nome? É Neide. Como é que está a situação lá? A chuva também provocou alagamentos em Caraguatatuba. Mais de 200 pessoas tiveram que sair das casas. Em Ilha Bela, a enxurrada derrubou parte da orla e carros foram engolidos pelo buraco. O Batuba também registrou enchentes. Uma pedra deslizou sobre essa casa e atingiu uma menina de sete anos que morreu na hora. As principais rodovias do litoral norte paulista estão com interdições. A rodovia Rio Santos chegou a ter 17 pontos de interdição causados por alagamentos e deslizamentos. A rodovia dos Tamoios está com a pista de descida fechada por causa de queda de barreiras. E o trânsito está em sistema de par e siga pela pista de subida. Um trecho da rodovia Mogibertioga, em Biritiba, Mirim, cedeu. A estrada foi totalmente interditada e sem previsão de liberação. Ninguém sabe ao certo a dimensão dos estragos. As equipes de resgate e da defesa civil estão com dificuldade para chegar nos pontos mais críticos onde pode haver pessoas soterradas. Aeronaves da aviação do Exército foram acionadas para ajudar nas buscas. Aqui nessa rua, que fica bem perto da região central da cidade, é mais um lugar que dá para entender a gravidade de tudo o que aconteceu. A água da chuva fez descer muito barro, muita lama, lá de cima do morro, que veio arrastando rua abaixo, casas, postes, carros. Doze horas depois de tudo o que aconteceu, ainda dá para ver que muita lama, muita água está escorrendo aqui pela rua. E os moradores, nesse momento, estão trabalhando por conta própria, limpando outras casas e ajudando moradores que ainda precisam sair daqui. O Centro Nacional de Monitoramento e Aletas de Desastres Naturais contabilizou um volume superior a 600 milímetros de chuva em São Sebastião e Bertioga. Em poucas horas, choveu mais que o dobro do previsto para o mês inteiro nessa região. Salvo engano, talvez esse índice de 638 milímetros que aconteceu em Bertioga e em Parque de São Sebastião tenham sido os maiores registrados na história do Brasil no período de um dia. A Defesa Civil de São Paulo recomendou que a população evite se deslocar em direção ao litoral norte paulista. O governador Tarcísio de Freitas esteve na cidade no começo da tarde e disse que o governo está fazendo um levantamento dos estragos e de como vai poder ajudar as vítimas. Nosso objetivo primeiro é fazer essa desobstrução. Para que o socorro chegue imediatamente a essas regiões, a gente vai usar helicópteros, os helicópteros águia da Polícia Militar e os helicópteros do Exército. É fundamental fazer com que as equipes cheguem lá para a gente trabalhar no socorro imediato às vítimas. Em Guarujá, 159 pessoas estão desalojadas e abrigadas em duas escolas municipais da cidade. 130 vivem num bairro cortado por um rio. Muitas são famílias de pescadores. Nós estamos agora no Rio do Peixe e com a ajuda dos moradores a gente vai até a região de Mangue, onde todas aquelas moradias sofreram muito quando a maré subiu e houve uma enchente. Todas as pessoas, todas as famílias, que são cerca de 150, perderam tudo. O nível do rio subiu mais de um metro e meio, segundo a Defesa Civil de Guarujá. A água invadiu casas, destruiu barcos de pesca. Em outros pontos do bairro, muitos moradores viram parte da casa ser arrastada pela força da água. Olha isso que aconteceu. Aqui era o quarto, né? E tinha um banheiro aqui também, de um metro e meio. E tinha passagem pra trás. Daí a força levou tudo, mano. Só escutava os gritos, socorro, socorro. E nós pegamos os barquinhos, aí o bombeiro chegou. E comecemos, antes de o bombeiro chegar, nós já começamos a socorrer o pessoal, a igreja aberta ali, que minha esposa abriu. Aí foi o pessoal entrando lá e volta pra pegar o pessoal, que tem gente morrendo. É desesperador, isso é coisa que corta o coração, né? Mas fazer o que ele tem que ajudar. Segundo a Defesa Civil do Estado, choveu 400 milímetros em 24 horas. Quase 120 a mais do que a tragédia de 2020, quando mais de 40 pessoas morreram soterradas. A Defesa Civil de Guarujá disse que foi a chuva mais intensa dos últimos 50 anos. Bertioga, cidade vizinha a Guarujá, foi a cidade do litoral paulista onde caiu o maior volume de chuva. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram 673 milímetros em apenas 15 horas. Nunca havia chovido tanto na cidade num período tão curto. Em muitos bairros, o barco era o único meio de transporte. A água subiu rápido, invadiu casas. 13 pessoas ficaram desalojadas e foram abrigadas numa escola municipal. Em Santos, o porto foi fechado na noite de sábado, até às 10 horas deste domingo. Navios de cruzeiros que deveriam sair ou atracar tiveram que aguardar o tempo melhorar fundeados na barra. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, disse em entrevista à Globo News que 50 casas desabaram em um bairro na região sul da cidade e que as cenas são assustadoras. A situação é extremamente crítica e ainda nós não temos condições de avaliar o município por completo. Diversos bairros estão inacessíveis. Nós temos aí a única possibilidade agora de acesso com as aeronaves águia da Polícia Militar e também com as aeronaves do exército, do batalhão aeromóvel. A situação chega a ser lastimável. E barra do Saí, Vila Saí, a situação é extremamente crítica. Neste momento, nós estamos avaliando em cerca de 50 residências que simplesmente caíram com as forças das águas e, neste momento, ainda há pessoas soterradas, há um processo de resgate continuado. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou também em entrevista à Globo News que já está mobilizando recursos do governo federal para a região. Ainda pouco eu falava com a ministra Simone Tebet, já falei com o ministro da Defesa, enfim, todos que são necessários nesta mobilização para que a gente, junto com o governo de São Paulo e com os municípios atingidos, possamos, num primeiro momento, dar assistência às vítimas e depois trabalhar a recuperação, a reconstrução da cidade. Essa é a lógica de defesa civil. Então, tudo que for necessário, em termos de equipamentos, nós estamos orientados pelo presidente Lula, em termos de pessoal, de recursos, também do governo federal, para apoiar a resposta imediata e depois a reconstrução, nós faremos. Ainda nesta edição, a gente volta, claro, com outras informações sobre as chuvas no litoral de São Paulo. Na Turquia, passa de 45 mil o número de mortos por causa do terremoto do dia 6. O Fantástico acompanhou essa semana a busca por sobreviventes. Duas semanas depois da tragédia, nossos repórteres mostram que ainda é possível ter esperança, mas o risco permanece. A gente tem a informação de que o prédio está se movendo 4 milímetros por hora, ou seja, há chances que o prédio desabarca completamente. O Fantástico vai mostrar tudo o que se sabe e o que não se sabe sobre esses misteriosos objetos que a Força Aérea Americana, usando mísseis, derrubou nos últimos dias. Escândalo numa penitenciária de Pernambuco. Carne de primeira. Até pagou os dois. Sela com Smart TV. E um salão de jogos para a diversão dos presos. O esquema de mordomias a serviço de um traficante que comandava o crime de dentro da cadeia.